Não é fácil não, você saber que sua família está desamparada, não é fácil para ninguém. São cinco anos de uma luta que o Cássio nunca imaginou passar. E foram dezenas de exames, muitos diagnósticos errados. E, consequentemente, tempo perdido na corrida pelo tratamento. Você não consegue fazer nenhuma viagem de ônibus, ou trabalhar mesmo pela fraqueza. É como se eu tivesse uma energia de um senhor de 75 anos, você entendeu? Porque a fraqueza é em tudo, não consigo mais pegar peso, não consigo fazer mais nada que dá falta de ar. O diagnóstico certeiro veio em 2017, quando descobriram que o Cássio tem um tumor na hipófise. É uma glândula localizada no cérebro e responsável pela produção de importantes hormônios, como o antidiurético. Sem esse hormônio, o corpo entende que precisa urinar o tempo todo, e é o que acontece com o Cássio. Por isso, ele precisa também tomar água o tempo todo para repor o líquido. Mesmo com a medicação, para se ter uma ideia, ele toma mais de 10 litros de água por dia. No começo do ano passado, veio mais um diagnóstico. A histiocitose, consequência do tumor na hipófise, é um câncer na cabeça, que causa lesões no crânio, e que no caso do Cássio, já sofreu metástase. Passou para alguns ossos e para os pulmões. São 22 remédios por dia para tentar controlar a doença, que é rara. Eu bebo em média de 25 a 30 litros de água por dia, urino 22 litros a cada 24 horas, é uma doença rara. Aqui no Brasil, nós somos 92 cadastrados no SUS que têm essa doença. Fraqueza, dor nos ossos, dor no corpo, muita fome, porque tudo que eu como, as proteínas, os sais minerais, sai tudo na urina, né? E tomo corticóide e dá muita fome. A vida de hoje está longe da que ele levava antes de descobrir a doença. O Cássio trabalhou a vida toda com rodeio e são até os amigos conquistados nessa época que têm ajudado a família. Eu já tive carro, já tive casa e aí foi perdendo tudo. Agora nós não temos nada. Os médicos dizem que é bem provável que o Cássio tenha essas doenças desde criança. E ele mesmo conta que até os 14 anos de idade, urinava na cama quase toda noite. Se até hoje o diagnóstico é difícil, imagina naquela época. E a medicina diz que realmente a doença, a histiocitose, é mais comum em crianças. Se descoberta nesta fase, tem cura. O que não é o caso do Cássio. Eu fui diagnosticado em janeiro de 2019, eles me deram de 2 a 3 anos de vida, né? E aí eu queria construir para não deixar minha família desamparada, né? Porque eu tenho minha esposa, meu filho, né? E foi esse o pior momento da vida do filho Matheus, de 14 anos. Pedindo a Deus, né? Para que nunca aconteça de ele morrer. Eles moram de favor num barracão que fica numa chácara em Goiânia. Muito em breve terão que sair de lá. A única que recebe salário é a Carla, costureira e que ganha um salário mínimo. E por ela ter carteira assinada, o auxílio doença do Cássio foi negado. Meu salário ficou, na verdade, só para o tratamento dele mesmo. Para comer, a gente já recorreu para a família, para o vizinho. E foi chegando, assim, no ponto que chegou hoje, né? Do pouco dinheiro que entra, 600 reais são gastos com remédios. Então, eles estão sobrevivendo através de doações. Ganharam até um lote em Guapó. E agora precisam de ajuda para começar a obra de uma casa de pelo menos 3 cômodos. É o que falta agora, né? Não tem mais. Na hora que nós tiver nossa casa, nós está estabilizado, né? Porque nós não conseguimos o auxílio doença, mas se você conseguir uma casa, o que se livra do aluguel já é benéfico, né? O futuro é incerto. E o tempo está passando rápido. Com pouca expectativa de vida, ele até poderia desistir. Mas é pela família que quer lutar pela casa própria. Mesmo que simples, mas que seja uma alegria. O renovo. Em meio a uma fase de tantos desafios difíceis de serem vencidos. Estamos pedindo mesmo, assim, encarecido. Até mesmo alimento mesmo. Às vezes tem alguém que queira doar alimento, né? Porque com essa epidemia, meu menino mesmo fica todo dia aqui em casa. E é isso aí. Quem puder doar de coração, toda doação é bem-vinda.